Ninguém te iludiu, eu te avisei Seria o momento, depois um tchau um adeus Não sou de me apegar, nem de me apaixonar Sou um casualista, solteiro desgarrado Desculpe, não quis te magoar Mas o que acontece na cama? Não sai do quarto, ficante não ama Você quem confundiu demais Foi só carência casual, mas pra você rolou paixão Levei o nosso lance no prazer, você levou pro coração Foi só carência casual, mas pra você rolou paixão Levei o nosso lance no prazer, você levou pro coração Você levou pro coração Não sou de me apegar, nem de me apaixonar Sou um casualista, solteiro desgarrado Desculpe, não quis te magoar Mas o que acontece na cama? Não sai do quarto, ficante não ama Você quem confundiu demais Foi só carência casual, mas pra você rolou paixão Levei o nosso lance no prazer, você levou pro coração Foi só carência casual, mas pra você rolou paixão Levei o nosso lance no prazer, você levou pro coração Foi só carência casual, mas pra você rolou paixão Levei o nosso lance no prazer, você levou pro coração Foi só carência casual, mas pra você rolou paixão Levei o nosso lance no prazer, você levou pro coração Você levou pro coração Você levou pro coração Você levou pro coração Você levou pro coração